Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série de X-Magmix C4 Apocalipse para o episódio de número 81 E bem, onde a gente tem que ir mesmo? Kim Katsumigasuki, ok, bem, vamos lá então Deixa eu só dar uma olhada, é, tem box, oh caramba Holy Esse foi um grande dia, mas nós conseguimos passar por ele Agora que Merkabah e Lucifer não estamos aqui, as fadas podem finalmente viver em paz Assim, a Associação de Caçadores está fazendo uma grande festa para comemorar Eu escutei que a... Uma keg Haverá bebidas e tudo mais Não pergunte para mim onde eles conseguiram, mas tenho certeza que parece divertido Ah, eu acho que você ainda é menor de idade, hã? Bem, talvez nós pudéssemos ir para algo, um champanhe não alcoólico, algo assim Vocês ainda sabem o que uma keg is? Tipo, keg é aqueles barris de fermentação, cerveja fermentada De qualquer maneira, vamos, vamos nos relaxar e ter um pouco de diversão Ok Acabou, Merkabah, Lucifer, os poderes divinos estão todos desaparecidos É, sei Não resta ninguém para parar a humanidade Para pisar na humanidade Você decidiu o que fazer em seguida? Você irá continuar trabalhando como Hunter? Se for, você iria me deixar juntar a você? Eu sempre quis me tornar mais forte, mas desde encontrar você, algo mudou Desde que eu encontrei você, algo mudou Eu não sei o que é somente ainda, mas eu quero ficar com você, então Para que eu possa descobrir Está tudo bem? Mas é claro Parece que foi uma vida desde que começamos a lutar E ainda assim, agora o Armageddon finalmente acabou Essa é uma nova paz Em nova paz, Tóquio e o Reino Leste de Mikado irão trabalhar juntos para restaurar a cidade Para mim, eu posso finalmente continuar lendo meu mangá sem distração ou interrupção Eu escutei suspiros de que o 11º volume existe em algum lugar em Tóquio Eu devo investigar esse rumor imediatamente Eu me sinto invigorado desde que eu quebrei a lança de Mikael Na hora Eu acredito que você deve dizer que a Vitória restaurou alguma da minha vitalidade anterior Eu tenho, entretanto, começado a ver estranhas coisas A entidade verde que anda sobre você parece muito como... E soa como... Mas não, não pode ser É simplesmente impossível Ah, me desculpe Por favor, permita-me que eu... Algum tempo para compor meus pensamentos Eu não posso acreditar que eu fiz isso Eu não posso acreditar que eu declarei eu mesmo como o novo líder do Ashurakai Estou tão envergonhado Depois que eu deixei você As coisas ficaram bem malucas Alguns dos superiores estavam irritados Eles vieram com tudo para cima de mim Dizendo que se eu quisesse ser o líder oficial do Ashurakai Eu precisava fazer isso e aquilo e aquilo e isso Eu passei horas passando por uma bagunça de papelada chata Mas agora eu finalmente estou no lugar de Abe E as coisas estão começando a se acalmar de novo Entretanto, eu tenho que mostrar um pouco do meu músculo Meio demônio Para fazer isso acontecer Dado isso... Me deu uma dor de cabeça Me dá uma dor de cabeça somente pensar Sobre todas as coisas que eu ainda tenho a fazer Mas bem, eu tenho que fazer isso Isso aí Muito bem feito, meu garoto Você agora somente... Você não somente salvou Tóquio Mas o Reino Leste de Mikado também Não há dúvida de sua vitória Foi assegurada por causa que eu acompanhei você Não é exatamente mentira Algumas vezes eu me impressiono comigo mesmo Eu devo admitir Você lutou muito duro Enquanto estivermos juntos Nada poderá ficar em nosso caminho Vamos ir em frente Então, meu estu... Não, meu parceiro Eles estão fazendo uma festa Uma posso esperar Eu nunca fui para algo grande assim antes Deveria vestir o que eu geralmente visto Deveria colocar maquiagem de novo? Não Eu aposto que haverá muita comida Talvez eu devesse trazer uma caixa com algo comigo De volta comigo Ai, meu Deus Estou tão empolgada Tenho certeza que há muito mais diversão Guardada para nós Somente... Ah, se somente para compensar Por toda a dor que sofremos até aqui Será... Você e eu para sempre Nanashi? Uh, é uma declaração Uh Uh Mas então É, faltam dois capítulos ainda, né Os 7 barra 8 e 8 barra 8 Então Então E aí Com certeza Vai dar ruim Então Diversão Só deixa eu dar uma olhada Tem algum equipamento novo? Será a venda? Cara, eu realmente espero que tenha É, eu sei que eu quero estar mais afro É, eu sei que eu quero estar mais afro É, eu sei que eu quero estar mais afro Ah, tá Tá, tô Foda-se Com armor Não Sério, mano Eu ainda vou ter que Usar os mesmos equipamentos Não consigo pensar em outro lugar Que possa ter mais equipamentos, tá ligado Tudo bem Bem, vamos lá então Eu tenho que ir pra Kasumigaseki Ativando o transporte completo Transporte completo Então já ativa a cena, né Já Kasumigaseki está cheio Com uma parte Uma festa acontecendo O pé tá alto, tá alto Tá muito foquinha O Holy Nha Ok Wow, esse lugar está lotado? Está Somente mostra Quantas pessoas estão felizes Que a guerra finalmente acabou Uh Bem, se não são os convidados de honra Não podemos começar essa festa sem vocês Olha ali A multidão cerca você e os outros Wow, espera Quando nos tornamos tão legais Quando nós matamos Merkaby e Lucifer Vocês salvaram Tóquio Vocês são a fala da cidade Vocês são os melhores Valeu Uh Não irei discordar deles Vocês fizeram um ótimo trabalho Muito obrigado Fujiwara, skins Fujiwara, skins What up, my buddies Isabel Vocês não são os únicos Eles não são os únicos Isabel, eu te esqueci Você somente me viu ontem Mas não é o menos Nóis Asahi sorri Meio envergonhada Fujiwara bate suas palmas E dá um tapinho em seu ombro Eu nunca imaginei que você chegaria tão longe Você é um excelente hunter Não há dúvida na mente de ninguém Entre você e Flynn Tóquio pode sobreviver a qualquer coisa Eu estou esperando para ver o que você irá fazer em seguida Estou tão feliz por você, Nanashi Asahi parece a mais feliz Desde que ela Parece mais feliz do que ela sempre esteve E olha para você com um enorme sorriso Todos parecem estar felizes Com sorte Sei lá O seu momento é interrompido Pelo vinho Ah, pelo barulho de feedback de um microfone Olha, Flynn vai dizer algo Flynn, você é tão legal Flynn, você é tão legal Eu não sabia que Flynn iria falar Ele está bêbado A multidão se anima Após ver Flynn Flynn espera até a multidão se acalmar Inteiramente Por esse momento O reinar dos deuses acabou E nós demos um passo à frente Até agora Eu lutei por as pessoas vivendo em ambos Tóquio e o reino lento de Mikado Até agora Eu lutei pelo Pelas povos vivendo em ambos Tóquio e o reino lento Leste de Mikado Graças a todos vocês Nós finalmente alcançamos nosso objetivo Graças a todos vocês Nós finalmente alcançamos nosso objetivo Mas esse não é o fim Flynn faz uma gestura Para a audiência Faz um gesto Por esses 25 anos Que Tóquio Há sido coberto Com o cilinho Nós Há sido estagnados Por esses 25 anos Que Tóquio Esteve coberto Com o teto Nós fomos estagnados Toda a nossa energia Foi gastada na sobrevivência E conforme o tempo passou Nós esquecemos Como progredir Como evoluir Nós fomos forçados Nós fomos forçados a essa estagnação Essa perda de progresso E evolução Pelos anjos E os demônios Nós perdemos nosso orgulho E dignidade Como humanos Isso não pode ser perdoado O fato de que ele foi permitido Para começo de conversa É difícil de perdoar Flynn pausa Para sentir a audiência Antes de continuar Eu sei que a humanidade Não irá Repagar naturalmente Por conta própria O povo de Tóquio e Mikado Irão colocar tudo o que eles têm nisso Liberdade e bênçãos Não irão somente cair dos céus Tudo depende de sua vontade e esforços Flynn levanta ambos os braços Para encorajar a multidão E a multidão ruge Você escutou o homem? Depende de nós daqui em diante Ok Daqui em diante Precisamos de todos Trabalhando juntos como um Não somente aqueles Que são fortes Somente nós podemos decidir Nosso futuro Somente nós podemos decidir Nosso futuro O que vocês dizem? Vamos recuperar a liberdade Para todos Construir uma paz Que irá continuar Além do amanhã Gritos de aprovação E aplausos Enxinuar A empolgação é palpável Uau Todos estão realmente empolgados É um pouco assustador A percepção de sua amiga É direta É certa O show está prestes a começar Criança Ah meu Deus Ah não A fala de Dagda Leva você a olhar em volta Isso não está certo O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sem um aviso Pessoas começam a desmaiar Uma a uma Isabel corre Até os convidados Caídos Você está bem? Eles estão todos Desmaiando O que está acontecendo? Flynn Que merda está acontecendo? Os convidados caídos Parecem catatônicos Não há vida em seus olhos É como se algo Estivesse retirado Suas próprias almas E deixados Uma casca para trás Flynn Que merda aconteceu? Eu fiz isso Flynn Eu fiz isso Tudo sem ter que comer Um único pedaço Da nojenta carne humana Flynn? O que está acontecendo aqui? Flynn anda até você Conforme ele explica Eu devorei suas almas Sua fé Suas almas Ih Que nojo Ih Ai meu Deus Mais nojento ainda Flynn sorri Mostrando mais dentes Do que um humano deveria Ah mano Ah não A cobra Filha da puta Eu disse a você Godslayer Eu disse que eu retornaria De novo e de novo Até a lua cheia É o que a Xeixa disse É o que a Xeixa disse Xeixa? Isso mesmo Eu sou o Xeixa Isso mesmo Eu sou o Xeixa Onde está Flynn? Onde está Flynn? Não se preocupe Flynn está seguro Ele está com o Lord Krishna Não se preocupe Flynn está seguro Ele está com o Lord Krishna Krishna está morto É claro que está Isso foi tudo A gente adivinha A Odin também não Né? Yei Morto Isso foi tudo Uma falsificação O Lord Krishna E que tal Odin? Odin está seguro Também Grande ator Não é mesmo? Entretanto Lord Krishna me fez fingir Ser Flynn Desde Konganji Enganando a vocês todos Vocês eram somente brinquedos Cegamente Atuando suas partes Em nossa pequena produção Vocês sabem Primeiramente Eu tinha que comer humanos inteiros Carne e tudo mais Para conseguir as almas Tal perda de tempo Consumindo tanto tempo também Mas eu tinha que fazer isso Para que eu pudesse Evoluir Ih, meu gato Entrou no quarto Gato Evoluir Deixei Oh Ah, certo Vocês não poderiam saber Que eu evoluo Toda vez que eu Renasço Oh, fuck Graças a vocês Eu posso agora Pular a carne Diretamente Para forte As emoções humanas Você está falando Que devotá-lo Te fez mais forte? Exatamente Exatamente E garoto E garoto Seu pequeno liberador Tinha uma incrível Influência Sobre o seu povo Toda aquela fé nele Fez muito fácil Devorar todas Aquelas deliciosas Almas Ai, meu Deus Meu ovo Agora que eu estou cheio Posso me tornar um ovo O que quer dizer Você tornar o ovo? Ele vai virar o Faustão Uh O ovo cósmico Dele um novo universo Será Irá nascer Em essência Eu sou o novo universo O universo feio pra caramba Então os poderes estavam vivos Buscando essa ideia Idiota o tempo todo Nós viemos lidar Com esse monstro bem aqui Assim o plano dos poderes Irá sumir Você não entende, não é? Vocês me matam E eu renasço Toda vez Vocês não podem me derrotar Então o que você espera Que a gente faça? E você espera realmente Que ele responda? Perderem Como vocês eram destinados Desde o início Ah, meu Deus O rosto de Shisha É... Se deforma Em um vicioso sorriso Isso é imperdoável Isso é imperdoável Nós trabalhamos tão duro Passamos por tanto juntos Finalmente pensamos Que estávamos livres Desse pesadelo E agora Não deixarei mais Você brincar com a gente Não realmente importa O jogo acabou Somente alguns finais Soltos para limpar Então as cortinas Para você E esse universo Tipo, fechar a cortina Da peça Shisha vira Seu olhar obscuro Para você Se ia me devorar Lembra que eu disse Em Ikebukuro É A próxima vez Que eu te vesse Eu iria te matar Eita Morremos? Não 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 Você observa o sangue espalhado Enquanto Sheisha ri Não há nada restante de Asahi Tudo que permanece dela está espalhado Numa grossa piscina de sangue Mano, Sheisha, você está muito fudido, meu irmão Ela morreu protegendo você Mano, você está tão fudido Parece que alguém se meteu no caminho Os óculos de Asahi ficam no meio do sangue Você obteve os óculos de Asahi? Não, Asahi Ele devorou a alma dela Ela não irá se tornar um fantasma como eu? Ela não realmente desapareceu, então ela... Ah, eu vou arrancar ela aí, véi E não vai ser pela sua boca Não, me desculpe Não sem a alma dela E ela está na minha barriga Ah, mas eu vou, meu irmão Ah, mas eu vou Se nunca ia falar com ela Ou escutar sua voz de novo A morte sempre vem rapidamente A morte sempre vem rapidamente Ela era uma criança Nós iremos pará-lo aqui, bem agora Ah, eu te mato quantas vezes for necessário Fica tranquilo Você não estava me escutando mais cedo Você não pode me derrotar É impossível Não me diga o que é impossível Não me diga o que é impossível Olha, eu amaria ficar por aqui Ter uma segunda refeição, mas eu estou cheio Obrigado pela ótima refeição, entretanto Aquela garota era bem scrumptious Eu não sei o que significa Eu não quero saber Eu só quero matar ele Você matou Asahi Você sequestrou o Flynn Você matou Asahi Você sequestrou o Flynn Quando vocês malditos irão terminar de brincar com a gente Tão assustador E cena Bem, as cortinas estão se fechando Hora para fazer a minha saída Deixar o palco Checha dá uma risadinha Um tchauzinho E parte Não deixarei você fugir Você e os outros vão atrás de Checha Nenhum lugar para ser visto Uh Vou abrir o portal dele Ele virou o ovo Mata puta que pariu, hein Mas que merda Esse deve ser o ovo cósmico Krishna e o ovo Krishna e Joden Senhoras e senhores Bem-vindos ao evento principal Flynn Krishna e Joden estão lá Próximo deles a Flynn Preso numa cruz Não se preocupe Flynn está bem Ele ainda é meu precioso God Slayer Depois de tudo Você tem a coragem de mostrar o seu rosto novamente É bom vê-los de novo É bom vê-los de novo A última vez que nos encontramos Foi em Tsukiji Konganji Eu acredito Ótimo trabalho derrotando Lucifer e Merkaba Não os matamos por você É verdade Mas se encaixou comigo também E é por isso que eu vim agradecê-los em pessoa Graças a vocês o novo universo irá nascer durante a lua cheia de amanhã Conforme o ovo nascer Ele irá quebrar a caiola de Iremos estar livres dele A única coisa que eu vou trazer pra você vai ser meu pé Filha da... Hum... Se eu recuperar meu poder antigo Eu posso trazer a salvação para a humanidade O tempo para nós nos tornarmos um está próximo Mas por agora Eu estou pegando meu God Slayer E entrando o ovo Mas por agora eu irei pegar meu God Slayer E entrar o ovo Você acha que iremos deixar você sair? Simplesmente sair? Atira Nozomi levanta sua shotgun para Krishna Não, nem ameaça, só atira Eu os ofendi Ou você está preocupado sobre os humanos que Sheisha comeu? Estão preocupados sobre os humanos que Sheisha comeu? Relaxe, eu sou um Deus piedoso Todos estão vivos dentro do ovo Logo eles se juntarão a mim e juntos iremos todos renascer Já chega de conversa Vamos encontrar de novo Em meu novo universo Krishna e a companhia desaparecem Na direção do ovo cósmico Não iremos deixar elas simplesmente fugir, não é? Não Ah, não vamos Fujiwara está ligando para você Eu tenho notícias urgentes para você Preciso de você de volta no quartel imediatamente Fujiwara já desligou Droga, isso não pode esperar Temos que vingar a Sahi Acalme-se, não podemos ser descuidados Vamos ver o que Fujiwara tem para nós Vamos ver o que Fujiwara tem para nós Bem Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo, deixe aí aquele gostei Aquele favorito para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Vai poder estar aí Melhor para os próximos Se inscreva no canal Para dar aquela força para mim E estar recebendo as atualizações Sua timeline no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Fui